Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai 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 Eita, rica, rica Em cima da minha filha Eita, rica, rica Eita, rica Eita, rica Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabali, rabali, vai 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 Rabali, vai Deita, rica, rica Em cima da minha pica Eica, eica, eica Eca, eica Eica, eica Eica, eica Eica, eica DJ Felipe Vieira Moleque é foda, concorrente P.H. é nóis a vera Legenda Adriana Zanotto